Olá pessoal do 100% Motor, como dizem que a vida é dura, estamos nós aqui no Riacho Grande, com o Odebral aqui fazendo uma descarbonização numa lancha, que ele vai dar alguns detalhes sobre essa lancha para vocês. É, é uma Riggle 22 pés, com motor V8 5.7, da Mer Cruiser. Essa lancha é gasolina, né Debral? É gasolina, é um V8 gasolina. Como vocês podem ver na imagem, nós colocamos o relógio de vácuo na linha de vácuo do carburador, como vocês podem ver que está o vácuo um pouco baixo. Iniciando a descarbonização, tem uma ligeira alteração na linha de vácuo já, chegando na área verde. Agora vamos pegar o nosso mecânico Ernesto, para colocar o produto para fazer a limpeza interna do motor, que é para remover vernizes e goma que está no motor. Como esse barco usa muito pouco na marina, então tem tendência a formar crosta interna do motor. Vamos lá? Como você vê que o brasileiro é criativo, na foto de um funil improvisamos com a própria garrafinha do produto. Adicione 2 litros ou 3 litros de óleo no motor, depois adicione o teflon. Deixe o motor da embarcação funcionando em marcha lenta alguns minutos para que ocorra a mistura do mesmo. Aí você estará aquecendo o barco, pode usá-lo normalmente. Aquecente! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL